Música Hoje a gente vai invadir a casa da Michelle A Michelle mandou o whatsapp pra gente Falando o seguinte Fer, na minha casa tem 5 pessoas Eu, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai E mais 6 gatos, 2 calopsitas e um canário Pensa gente Tô indo pra lá, é muita gente nessa casa Vamos ver se eu vou achar eles em casa, né? Me, tô chegando, viu? Me aguarde Música Pensa num frio, gente Tá muito gelado essa noite É a pizza! Já sabem que sou eu É a entrega da pizza! O Arthur tá gritando Olha aqui o microfone A feira aí, ó Fer, segunda, Fer Ué? Não, peraí que eu vou te trocar Tem dia pra comer pizza, gente? Nós estamos de pijama, Fer Estamos de pijama Então, corre lá trocar Pode entrar, mas não filma Pelo amor de Deus Ô gente, por acaso tem dia Pra gente vir na casa dos outros comer pizza? Ó, eu não vou mostrar ela Mas fala aí Na sexta-feira Eu venho qualquer dia da semana Ótimo, você virou hoje Ótimo, claro Dá um beijo, gente, então A Michelle e a mãe dela Já correram lá pra dentro A Michelle tá de roupão, gente A Michelle já foi lá pra dentro Trocar de roupa pra receber a gente Nem precisa, né? Porque a gente chega de surpresa mesmo E eu já vou entrando aqui Posso entrar? Ai, meu Deus Todo mundo de roupinha E esse monte de gato aqui, Michelle? Ui, bebis Todo mundo de roupa Que riqueza! Não, e detalhe Que a roupa das gatinhas Tá combinando com a decoração Olha aqui Olha aqui, Fer Filma aqui o sofá É de verdade esses gatos aqui, Michelle? Oi, meu amor Dá um beijo aqui Ai, que gostoso Como que é seu nome? Arthur Quantos anos você tem, Arthur? Nove Você gosta de pizza? Só o Arthur que não tava de pijama, Arthur? Não, eu tava Você tava? Você trocou agora rapidão? Não acredito Você acabou de tomar banho? Acabei Ai, que lindo Nós vamos comer pizza hoje Gente, essa daqui tem coleira de onça Dá uma olhada Se eu não apaixono Por isso daqui Olha Olha que riqueza Cadê? Quem que veio aqui? Eu sou mãe da Michelle Ô, Maria Você tava de pijama também, Maria? Acabei de tomar banho É que eu tava convidando do pai da Michelle, que é acamado Escuta, mas você ia fazer janta? Ah, nós ia fazer, né? Ia Ia começar a fazer É Olha lá a Mia E agora já era a Mia Chegou Fer Fer do céu Você não pediu? Você mandou várias vezes o WhatsApp Falando Fer, tô te esperando Você não vem em casa Mas você achou que eu viria Ela manda umas fotos de comida Que eu falei Eu preciso ir nessa casa, gente Cural Ela mandou esses dias Mandou cural E nós comeu Você não tem? É Que dó Ai, eu achei que você vinha na sexta-feira, no dia de pizza Não é? Ó Ai, dia de segunda Hoje a gente nem tava preparada, né, Arthur? É qualquer dia da semana que eu chego, gente É qualquer dia Chegou Peguei de roupão Roupão de frio E de pijama E pijama Fazer o quê? Agora Vem cá, Arthur O Mi O Arthur também fala de mim? O Mi, Arthur O Mi, conta pra mim quem mora nessa casa Mi, conta tudo, vai Mora É, eu, meu marido e o Arthur Tá Meu marido tá lá fora O marido Ele já tá de férias na faculdade, né? Aham E daí a minha mãe veio e tem uns 3 pra 4 anos Que ela mora com você Que ela mora com a gente E o seu pai? E meu pai veio e vai fazer um ano agora, dia 10 Enfim, dia 31 de agosto, finalzinho de agosto Ele deu AVC, tá na cama E seu pai tá acamado por quê? Ele teve dois AVCs Dois AVCs Ele tá consciente? Eu acho que sim Porque ele se emociona Quando vem os irmãos, né? Às vezes alguma coisa que acontece Ele, né? Sente Eu sinto que ele sente Ele olha bastante, assim, pra gente Quando tá falando, né, mãe? E aí ele teve AVC e ficou na cama Ele tá acamado Ele só abre o olho Não tem nenhuma outra reação, assim Entendi E vocês que cuidam dele daí? Ela foi pra Curitiba Pro hospital Aprender tudo Que a enfermeira ensinou Todos os procedimentos Aí depois ela veio pra cá Passou tudo pra mim E eu tô fazendo também Eu faço Algum dia Isso Algum dia que eu preciso sair Ela fica, né? E ela também Quando eu preciso sair Eu fico com ele Cadê o maridão? Como que é o nome do marido? Jefferson E aí, Jefferson? Vem cá, a família toda aqui Você espera A Michelle avisou Que eu ia vir Qualquer dia, assim De surpresa Ela falou Olha, amor Eu inscrevi lá No Invasão da Pizza da Fernanda Ela falou? Falou Comentou Comentou Aí eu falei Tomara que ele lá vem Eu tô indo na faculdade Inclusive, na hora que ela falou Chegou a Fernanda Eu já comecei a tremer Ele no canto Falei Eu tô arrumando Aí a gente tá de férias já E vim do serviço pra cá direto Fala aí o nome de toda Toda a família aqui De gatos Essa é a Meg Meg Essa que tá no colo da minha mãe Essa é a Fifi É a Fifi A Fifi Essa é a Fifi, né? É a Fifi que teve câncer Isso Daí tirou todas as tetinhas Tudinho, né? Que mais? Essa é a Precê Beleza Oi, princesa É a mais novinha, Pri É Essa é a Chiquinha Chiquinha Chiquinha? Essa é a Chiquinha Essa é a Peludinha Bem Peludinha Aí tem a Mel Olha o olho da Mel Essa é a Melzinha Ai, que linda E tem a Belinha que é a Arisca Que não fica aqui Ela é antissocial Aí tem as três calopsitas Tem as calopsitas As criancinhas, mãe Ela tem blush, gente Ela é minha cara Oh, meu Deus Ó Tá com vergonha Vem pra cá Vem pra cá Juntinho que tá frio, gente Eu preciso Tem que deixar a porta Eu preciso de calor humano hoje Ó Até Tem nome essa? A Mimi Até a Mimi Tá com frio aqui Tá concordando, né? Vamos comer pizza, gente? Vamos Então bora Ai, que delícia Tá com vocês, família Muito bom Tava boa a pizza? Uma delícia Tava ótima Tava ótima Tava muito boa Gostei Gostou? Da salgada ou da doce? Das duas Das duas E você, Jé? Muito boa Sobrou um pouquinho Dá pra comer amanhã Né, Mi? Mas Maria vai comer mais Depois que vocês saírem Que ele ficou com vergonha Ah, é? Não, o pessoal fica meio nervoso Fica com vergonha Mas depois vocês Tem que entregar A sogra entrega, né? Ela entrega Ela entrega Não pode ser Ué, sogra Tem que fazer o papel de sogra, ué É brincadeira, gente Maria, uma querida Família querida Obrigada por me receber aqui Fui super bem recebida, viu? E ó Hoje, então Eu invadi a casa da Michelle Mas a próxima pode ser a sua, viu? Manda WhatsApp pra gente Que eu chego E chego de surpresa É ou não é, Mi? É verdade Bota surpresa Verdade É verdade A mãe tava de pijama, né? Todo mundo Então Vamos dar um abraço coletivo? É Obrigada